Olá fera, nessa questão aqui ele nos diz o seguinte, propaganda de um automóvel apregou que ele consegue atingir a velocidade de 108 km por hora em um percurso horizontal de apenas 150 metros partindo do repouso ou seja, a velocidade inicial é zero, a velocidade final é 108 km por hora, que são 30 metros por segundo no percurso de 150 metros, e ele diz o seguinte na letra A supondo um movimento uniformemente variado, movimento uniformemente variado ou seja, posso aplicar sorvetão voado de torricelli e aqui ele já está pedindo para eu aplicar torricelli porque não tem o tempo e nem quer o tempo determine quem é a aceleração do carro então vou aplicar torricelli velocidade final ao quadrado é a inicial ao quadrado mais 2A delta S, que é 150 então aqui nós temos 900 é igual a 300A portanto a aceleração desse desse carro aí é de 3 metros por segundo ao quadrado está aí respondido na letra A, bem tranquilo a letra B ele quer saber quem é a potência média que ele desenvolve ora, se por acaso ele quer a potência média a gente tem que partir para a expressãozinha potência média é o trabalho realizado pela força que empurra o motor sobre o tempo que demorou ok? a força que empurrou o motor a gente vai tentar calcular ela já já vezes o deslocamento que nós temos que é 150 sobre o tempo que demorou o tempo nós não temos mas nós podemos calcular a partir do movimento uniformemente variado eu posso colocar aqui a função horária da velocidade voat velocidade final é 30 a inicial é 0 a aceleração nós calculamos que é 3 vezes o tempo portanto o tempo que demorou isso aí são 10 segundos já temos o tempo aqui e a força nós podemos usar a força resultante é a massa do carro do veículo que é 1.200 quilogramas ele deu aí vezes a aceleração que é 3 portanto a força resultante sobre o veículo é de 3.600 newtons agora repare se nós desenharmos as forças que estão atuando no veículo nós temos o peso que vai acabar se anulando com a normal certo? aqui ó porque ele não sobe nem desce e nós temos a força do motor perfeito? então a força do motor seria a força resultante ok? a força do motor seria a força resultante então está aqui ó nós já temos todos os dados da questão então a potência média daria a força do motor 3.600 vezes o deslocamento 150 sobre o tempo que é 10 ok? e aí a gente vai calcular aqui ó vai cortar esse zero com esse zero e nós temos 3.600 vezes 15 3.600 vezes 15 vai dar 54.000 54.000 watts que a gente pode simplificar em 54 kW está aqui ó essa seria a potência média ok? lembrando que se ele quisesse a potência instantânea aqui no final seria a força vezes a velocidade lembra? que a formulazinha fica força vezes velocidade mas ele não perguntou isso ok? está aí a questão um forte abraço e até a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda por Sônia Ruberti